Desejo de menina Boa noite, como você está? A canção que a gente se identificava Tá na rádio e não para de tocar Ainda me ventifico Eu só penso em você Sei que não estamos mais juntos Só que eu não consigo esquecer Meus carinhos Os beijos Abraços Desejos Me bate uma louca saudade Ainda sinto algo de verdade Só escuta o que eu vou te falar Já tem um mês e vinte dias Que eu não sinto o seu cheiro Um mês e vinte dias Olhando o seu travisseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder E o que vai ser de mim Um mês e vinte dias Sem as brincadeiras Um mês e vinte dias Sem amor A noite inteira Cometi um erro e você terminou Aperta uma porta A minha vida Volta por favor Volta por favor Boa noite Como você está A canção que a gente se identificava Tá na rádio e não parou de tocar Ainda me identifico Eu só penso em você Sei que não estamos mais juntos Só que eu não consigo esquecer Os carinhos Os beijos Abraços Os desejos Me bate uma louca saudade Ainda sinto algo de verdade Só escuta o que eu vou te falar Já tenho um mês e vinte dias Que eu não sinto o teu cheiro Um mês e vinte dias Olhando o teu travisseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder O que vai ser de mim Um mês e vinte dias Sem as brincadeiras Um mês e vinte dias Sem amor a noite inteira Cometi um erro e você terminou Perdão, amor da minha vida Um mês e vinte dias Que eu não sinto o teu cheiro Um mês e vinte dias Olhando o teu travisseiro Tenho a esperança que você volte pra mim Fico imaginando te perder O que vai ser de mim Um mês e vinte dias Sem as brincadeiras Um mês e vinte dias Sem amor a noite inteira Cometi um erro e você terminou Perdão, amor da minha vida Volta, volta por favor Volta, volta por favor E aí E aí E aí E aí Obrigado.